Ando louco pra te amar Com você vivo a sonhar Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Ando louco pra te amar Amar, amar, amar Beijar você com emoção Com você vivo a sonhar Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Não vejo a hora de me aquecer Nesse teu corpo Beijar sua boca Te dar carinho e meu calor A vida é bela Quando a gente ama alguém Você tem tudo para ser meu grande amor Ando louco pra te amar Amar, amar, amar Beijar você com emoção Com você vivo a sonhar Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Ando louco pra te amar Amar, amar, amar Beijar você com emoção Com você vivo a sonhar Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Não vejo a hora de me aquecer Nesse teu corpo Beijar sua boca Te dar carinho e meu calor A vida é bela Quando a gente ama alguém Você tem tudo Para ser meu grande amor Ando louco pra te amar Amar, amar, amar Beijar você com emoção Com você vivo a sonhar Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Ando louco pra te amar Amar, amar, amar Beijar você com emoção Com você vivo a sonhar Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Vem me fazer feliz Quero te dar meu coração Vem me fazer feliz, quero te dar meu coração